Sabe aquele vazamento infernal que tem em volta do ralo do seu banheiro, em volta do cano do vaso e atormenta a vida do morador embaixo do apartamento? O gesso estoura tudo, fica tudo horrível. Galera, se vocês pensam que não tem jeito, tem jeito sim. Olha o produto que eu uso para resolver esse problema. Para resolver esse problema, eu uso o Elastimente. Esse produto vem em um balde de 20 kg em duas partes, a parte A e a parte B. Nós misturamos no traço de um por um e aplicamos no chão duas demãos, com bastante capricho, em volta do tubo PVC. A mistura das duas partes é muito simples. Depois de ter colocado em um recipiente, em um balde, nós pegamos uma furadeira ou parafusadeira e com o misturador, nós batemos essas duas partes. Amigos, não vão se esquecer. O produto certo é o cimento elástico Elastimente da Drey Leves. Com a parte A dentro do balde, nós colocamos a parte B. Só para lembrar, o traço é um para um. Finalizada a mistura das duas partes, nós iniciamos a aplicação. Seu chão tem que estar limpo e seco. Eu inicio a aplicação do Elastimente da Drey Leves usando um pincel. Por ser uma ferramenta de menor tamanho, ele facilita muito, ajuda muito, nesses cantos de 90 graus, o piso e a subida da parede. Também uso com muita atenção em volta do tubo PVC. Como vocês notaram, eu já estou sem o piso cerâmico e sem a saia da parede. Então, aproveitei para subir mais 25 centímetros nessa parede. Se o seu problema for só o ralo e só o vaso, é só aplicar em volta do tubo PVC. Finalizei a aplicação das duas demãos do Elastimente. Olha só, galera. São duas demãos, a primeira em um sentido e a segunda no outro sentido. Ela fica nessa cor esverdeada. Depois do cimento seco e curado, ele muda a coloração. Fica com aspecto de cimento queimado. Fica até bacana. Com o seu banheiro impermeabilizado, você já pode fazer o revestimento cerâmico, porcelanato, seja o piso que for. Aí você me pergunta, amigo Zéias, que tipo de argamassa você recomenda para esse tipo de trabalho? Gente, sempre piso sobre piso, AC3 flexível ou para porcelanato. Banheiro impermeabilizado, revestimento concluído, cliente satisfeito e o mais importante, não vai pingar mais no apartamento de baixo, na cabeça do seu vizinho. Esse aqui, amigos, eu recomendo, Elastimente, cimento elástico da Dry Leves. Forte abraço e até o próximo vídeo.